Boa tarde e bem vindos a mais um vídeo de dicas de pintura com Biana Lemos. Ontem nós temos concluído aqui a nossa irmã. Eu tinha dito que depois de seco ia dar mais uma coisinha de púrpura e de vinho. E depois que antes de seco ia dar a minha luz branca. Eu já fiz isso, mas depois fiz isso agora a instantinho que ainda está um bocadinho molhado. Eu dei a luz branca, mas depois de secar eu vou intensificar mais um bocadinho aqui da minha luz branca. Aqui hoje nós vamos fazer aqui o nosso amigo Kiwi. Para finalizarmos aqui a parte das nossas frutas. Depois fica a faltar só aqui a nossa fruteira e aqui a base onde está a fruteira em cima. Portanto, eu vou passar às tintas. As tintas vão ser o marfim, verde abacate, siena natural, o sépia e o bronte. Portanto, eu vou deixar ficar aqui assim. Vou pegar aqui no pincel mais pequeno e vou preencher essa parte daqui de dentro. Com o marfim. Com o marfim. Eu vou abrir mesmo assim um bocadinho mais para fora. Mesmo em cima do rosto. Eu vou passar aqui um bocadinho mais em cima do rosto. Vou vir de seguida com o meu verde abacate e vou passar aqui em torno do que está feito. Vou esfumar, por favor. Depois, vou limpar aqui o meu pincel para não ficar muita caldeação de tinta. Agora, vou voltar com o meu marfim e vou passar aqui nesta zona. Vou pegar mais aqui o meu pincel. Vou mostrar o que o verde tem aqui. vou voltar a passar aqui dentro mais um pouco do meu para ele ficar mais clarinho. Embora depois eu venho a passar com a cozinha do verdinho, vou passar um pouco aqui. Vou passar mais um bocadinho aqui para o meu verde, vou puxar assim, vou puxá-lo assim. Como ele tivesse aquelas raios, uns raios no próprio marfil. E agora vou colocar a tinta aqui e também vou fazer o mojo para dentro. Vou acabar por deixar ficá-la e só uma pequena claridade do do marfim. Estou a tentar ser rápida porque a tinta de base está a puxar muito. Depois eu tenho que ser um bocadinho mais rápida, se quiser misturar um pouco com a minha ultratinta. E nós vamos foquear com esse efeito assim do nosso kiwi. Aqui a meio, eu vou deixar foquear um bocadinho, mas eu vou passar assim, para que ele não fique tão de carregado, tão de marcado aqui. Ele vai foquear com a sua cor, mas não vai ficar tão de marcado. E agora, eu vou passar uma coisinha do siena aqui, eu vou colocar aqui a minha tampinha. Vou passar uma coisinha do siena aqui assim, como o siena fosse praticamente a minha luz. Vou passar uma coisinha do siena aqui no siena aqui no siena aqui. Aqui, mais perto, eu vou colocar o siena. Eu quero que o siena fique aqui junto. Essa tirinha que eu já tinha feito de início com o sépia. Eu quero que fique marcado ali. O meu siena natural fique aqui junto com a minha sépia. Aqui também já lhe tinha dado uma coisinha de siena, eu posso passá-la aqui por cima. Aqui depois eu vou passar mais uma coisinha do siena aqui em volta. Eu vou mexer bem para a beirinha, mas vou deixar focar ali numa beirinha. Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas eu não cobrei tudo. Eu deixei ficar uma beirinha para passar com o sépia. Tem que ficar aqui mais com o sépia para marcar. Aqui a extremidade da minha fruta para marcar. Vou colocar o siena aqui mais um bocadinho para cima. Aqui faz uns sienaizinhos aqui para cá e para lá. O meu... Como é que eu ia? Mas aleatoriamente. Eu faço isso para cá e para lá. Não tenho que ficar no mesmo sítio aleatoriamente para cá e por lá. O que eu faço isso? Eu vou limpar aqui a mão porque eu preciso de tinta. Depois disso está feito. Vamos acertar aqui. Vamos fazer aqui essa beirinha assim, numa escura do... Vou ficar mais direitinho. Vou ficar mais direitinho. E agora o que nós vamos fazer é aqui em volta do... Do Kiwi. Eu vou fazer aqui o sépia. Ele tem uns... Uns resquinhos. Eu até vou fazer de maneira diferente. Eu comecei aquela ali. Mas eu vou fazer assim. Aqui. 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 E aqui. Depois... Em meio de cada um. Agora aqui um. Aqui, outro. Aqui, outro. E aqui, outro. Depois, em meio de cada um. Tornar ao gore. Aqui. 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 Aqui, aqui e aqui. E depois no meio de cada um toro não vou. Não quer dizer que tenha que ser todos do mesmo tamanho? Desde enquanto não deu o pincel. Pronto, e está feita aqui a parte de dentro do nosso Kiwi. Eu vou limpiar a banho na pincel, porque ela já tem um bocado de tinta. De pelos, eu vou pegar no marfim, mas depois se eu ver que não é o suficiente com o marfim, é depois vou utilizar o bronco. Para fazer. Por favor. Ou mais em cima, assim, dele. De dentro para fora, que é para, na pontinha que há, fininho, a gente vai de dentro para fora. E aí, eu passo um flipzinho. Para fazer tipo de noelubos. Para ele todo. Se a gente vê que o sépia que está muito, a gente volta a reforçoar depois de seco, a gente volta a reforçoar o risquinho do sépia. Se vê que o marfim apagou muito, ou então se vê que o marfim que ficou meio apagadinho, pode-se usar o bronco, no lado do marfim, para voltarmos a intenso que é. E vamos fazer sempre isso assim. Então, vamos lá. Certamente o nosso marfim vai ficar um bocadinho apagado, porque assim o sépia é uma cor forte. Vai acabar para... ...pescoar um bocadinho do nosso... Depois de estar feito. Se cá, se o marfim ficar absorvido pelo sépia, nós voltamos a reforçar o sépia. E se precisar, voltamos a reforçar o marfim. Se vê que o marfim que não deu tanta luz como queria, nós podemos utilizar o bronco no quarto do marfim. Podemos intensificar no quarto do sépia e então reforçar com o marfim. Utilizamos logo de seguida o bronco. Reforçamos o sépia, se for necessário, e utilizamos o bronco. Temos duas opções. A pessoa depois vê que também é que custa mais. Se custa mais, fique mais vivo. Vai utilizar o bronco. Se quiser só o marfim para ficar assim mais suave, utiliza só o marfim e não utiliza o bronco. Se quiser utilizar as duas cores, utilizar o marfim. E depois de... Se quiser colocar uma coisinha de branco, também pode. Aqui, os nossos resquinhos. Eu vou fazer só... Aqui. Uma coisinha pouca, só tipo uns... uns pinguinhos, tipo assim, aqui e ali. E aqui é a parte de trás do nosso... do nosso quili. Vai levar mais uma coisinha de sépia para fazer mais uma sombrazinha. Mas isso eu vou dar quando tiver seco. Porque agora, neste momento, aqui está molhado. E se eu for fazer isso, vamos ver o efeito que tem aqui do riscadinho da casca do meu kiwi. Eu vou reforçá-lo aqui mais um bocadinho aqui para vós. Na sombra dele. Vou reforçar aqui mais um bocadinho aqui para vós. Embora, se calhar, já não vou dar o sépia. Se calhar, vou utilizar ali o... Se calhar, o verde musco. Aqui para... Se calhar, vou utilizar o verde musco. De repente, isso fica aqui para ficar mais uma sombrazinha aqui. Se calhar, vou utilizar o verde musco. E depois... Aqui em volta... Aqui em volta... Vai ser feito tudo com... Vou fazer pinguinhos de sépia. Que é para fazer as sementinhas. Vou fazendo assim, por baixo e por cima, Fazendo várias sementinhas. Sempre... Sempre em volta. Vou fazendo várias sementinhas. E depois vou colocar Um... Um pontinho de... De luz. Ou com marfim. Ou com... Ou com... Que o branco. E depois vou colocar... Em cima de cada pinguinho. Que é fechete de sépia. E vou colocar sobre... Metade do pinguinho de sépia. Vou meter... Mais na parte de em cima. Que é para me inserir mais a luz na sementinha. Vou colocar... Vou colocar... A luz. Neste momento ainda posso fazer isso. Porque... Eu estou à espera de secar. Está tudo melhado. Não... E eu... Eu quero voltar a reforçar aqui... A parte de dentro do... Do meu kiwi. E depois neste momento... Não me vai dar para... Para fazer isso. Aqui a made. Depois eu vou reforçar com a coisinha de luz branca. Aqui a imagem neste made. Vou reforçar com a coisinha de luz branca. E... A nossa dica de hoje é esta. Espero que tenham gostado. Espero que vocês nos próximos vídeos. Quem... Quiser... Assistir aos meus vídeos. Tem vídeos no... No Youtube. Tem na minha página... BBR Lemos. Tem no Facebook. Quem me quiser contactar. Se quiser algum trabalho. E quiser me contactar. Pode me contactar através do Facebook. Inbox. Fazer alguma pergunta. Ou... Se quiser alguma coisa. Mande mensagem. Que depois eu... E respondo. Não se esqueçam de deixar os seus comentários. Se gostaram. Se não gostaram. O que é que gostavam de ver para a próxima vez. Eu a pintei. E pronto. E é só. Espero que tenham gostado. E vemo-vos na próxima. Obrigada. E aí E aí E aí E aí